Olá, meus amigos e minhas amigas do YouTube. Eu me chamo Egnaldo Gomes Rodrigues, sou proprietário do canal Belas Mensagens Egnaldo Gomes. Eu moro em Franca, São Paulo, sou escritor, publico meus livros, minhas obras, desde 1994. Consegui já editar 18 obras, 18 livros, vendi fazendo aí um porta-a-porta, um boca-a-boca. Já consegui alcançar a marca de 180 mil livros vendidos. E agora estou apostando nesse novo sonho, que é escrever essas mensagens, narrá-las. Também há histórias conhecidas de autores anônimos, gostaria de passá-las para vocês também. Nesse mundo atribulado que a gente vive, uma palavra tem muita força na nossa vida. E eu gostaria que vocês prestigiassem o meu canal, se gostarem daquilo que a gente escreve, narra, compartilhe com os amigos, porque eu tenho certeza que alguém pode estar precisando daquilo que a gente vai passar. Então, fica aqui o meu convite para se inscreverem no meu canal, para ativarem o sininho, para assim também receberem as notificações. Então, um forte abraço a todos e espero que a gente possa estar por muito tempo juntos, um compartilhando coisas boas com o outro. Um forte abraço para você.